E aí galera, vamos continuar então aqui o gameplay do Diablo 3, no Jardins da Esperança, primeiro nível. Já se inscreve aí no canal, curta o vídeo e ativa o sininho, beleza? Vamos acompanhar a vinheta e depois vamos para o vídeo. Então bora para o vídeo, Jardins da Esperança. Vamos ver aqui, encontre a biblioteca do destino. Lá 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 lá, onde é que está essa biblioteca? Olha, eles são meus ajudantes. Há inimigos por toda parte, vamos passar por aqui, quebrar umas coisas aqui. Que aí, ó, subjugador. Não vão me congelar. Fácil assim, não vão me congelar, né cara? Fácil assim, não vão me? Fácil assim, não vamos lá. Fácil assim, não vão me medir. Fácil assim, não vou me medir. Fácil assim, não vou me perver. Fácil assim, nós vamos te dar uma olhada. vai morrer, vai morrer, deu, acabou pra ti, deu pra ti, pronto, perdeu o osso aqui ó, vai morrer também, pronto, deu, deu, cheio de brincadeira que criatura monstruosa tem pior, tem pior, tranquilo tem pior tem aqui embaixo fonte das bençãs, benção recebida, vias e armas, velocidade no mesmo coletivo, muito bem e eu to só pelo troféu nadando na grana aqui, eu não peguei os 500 mil, tem que ser coletado, achei que dava pra vender as armas mas não, rolou, tem que ser coletado no jogo mesmo ah, eu gosto disso aí, porra raro, porra, tem que vir um monte de criatura aqui, eu gosto de, de monão um só, quero quando vir um monte, monte, matar todo mundo não dá regra pra ninguém, gosto do massacre braço porcaria aqui curvem-se sobre a minha lâmina vem, 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 vem vem, vem, vem cadê? uns fracote mesmo que o seu espírito se liberte deste tormento, anjo que o seu espírito se liberte deste tormento, anjo e hammer unt 왔 at devastador encouraçados, vocês vão morrer, hahaha Toma Agora, foi Foi todo mundo, foi, 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 foi puxar Vou botar Marreu Marreu também Opressor, cara, que nojo de opressor, morreu Jardins da esperança Achei a biblioteca Mas antes de ir ali Eu vou pro outro lado Não vou Biblioteca do destino Mate Rakanoth Vamos matar esse Rakanoth Então Pra mim não tem arrego pra ninguém Mato todo mundo Que já era Ó Rakanoth já era pra ti Já era pra ti, louco Vem na minha, vem, vem Você acha que está livre das correntes do destino Me falei Mas todos se curvarão perante diabo Menos eu Ele se curvará perante ai Vamos matar essa Rakanoth Então Encerramos o vídeo Ai Ai senhor do desespero Tu está desesperado Eu acho Nela Capote E aí Ai 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 R1 pra ti? Tchau pra ti, louco. O meu foguinho do R1 aqui é top dos top. Vou até dar rabana aqui, ver o que tem. Oh, louco. Que que é isso aqui? Nossa, que medo. Tá, já é. Tem que matar, louco. Muito da chance. Tchau pra ti, ó. Ó a tua vidinha aí, ó. Tá desesperada agora, né, senhor desespero? Toma, sur. Tchau pra ti, louco. Destrua a prisão do Aurel. Claro que eu vou destruir. Os exércitos invadem este lugar pelas feitas infernais. O país será destruído muito antes de você chegar ao ápice, agenteu. Isso é o que nós vamos ver. Isso é o que nós vamos ver. Tu errou todas as previsões até agora, né? Destrua a prisão de Aurel na Biblioteca do Destino. Tá aqui ela, vamos destruir. Galera. Vamos falar com a Aurel. De nada. Deixa pra mim. Deixa que eu fecho. Diablo tentou usar o desespero para arruinar o paraíso, mas eu derrotei seu campeão e restaurei a esperança. Achei que Tirael recuperaria a fé, mas ele continua perdido. Não importa, eu destruirei os portais do inferno. Isso aí. Destrui os portais do inferno. Missão cumprida. Eu sabia que você viria. Um campeão do mundo mortal que nos engrimaria nestas horas de trevas. Sua coragem e nobreza brilham através deste reino, secando nossos inimigos. Gente, Aurel, eu juro solenemente que sua canção de esperança jamais será a sua vez. Eu sei que você fará tudo o que puder. Este é o seu momento. Segue em frente com a minha intenção e mostre a toda a cremação que os nefalei são o futuro. Isso aí, eu sou o futuro. Tirael passou por muitas coisas. Você pode ajudá-lo. Há uma sombra sobre o coração dele, mas ela passará. Lembre-se, ele escolheu ser mortal. E agora, precisa superar isso como um mortal. Nosso tempo está acabando e nós precisaremos dele. Tenha fé nele. Dentre todos os arcanjos, ele sempre teve a luz mais intensa. Por isso, na nossa hora mais sombrinha, tenho certeza de que ele trará justiça. Tomara, sim, a gente espera. Ainda que as hostes angelicais estejam espalhadas, nós não fomos derrotados. Tentarei reanumpá-los da melhor forma possível. Diablo pode ser derrotado? Só a luz que existe em você pode derrotar o Nefaleu. Eu acredito nela e tenho esperança na vitória. Deixe pra mim, também acredito. O Nefaleu está sempre se escrevendo. Imprevisível. A alegria ativa de poderos ver ou tocar. Chacumeu. Chacumeu. Só ouviu um homem falem tão poderoso quanto você em Santuário. Seu nome era Oficiano. Eu ouvi lendas sobre ele. Dizem que ele se sacrificou para salvar o mundo. Eu achava que era só um mito. Não era um mito. Foi esse sacrifício que me fez ver o potencial da sua raça. E assim, eu e Auliel votamos para poupar a humanidade da destruição. Você fez bem. Sem mim, você e os seus irmãos estariam à mercê do nosso bem. Eu vejo a miríade dos rios do destino, todos se entrelaçando, confluindo. Eu os ouço ecoar na eternidade. Com tantos caminhos à frente, como você sabe qual escolher? O meu destino não é ser um campeão como você. Meu papel é simplesmente observar. Hum, hum. Tá bom. O que o pergaminho do destino diz sobre o fim desta batalha? É. Ruína e trevas. O paraíso arruinado. As hostes angelicais derrotadas. Diablo. Vitorias. Vamos reescrever toda essa história, então. Como eu disse, Nevalen. Seu destino não foi escrito. Eu apertei bolinho e pulou a minha fala. Isso aí, já era. Então tá, galera. Vamos ficando por aqui, então. Aquele abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar acompanhando os nossos gameplays e todos os nossos vídeos. E compartilha o vídeo, convida os amigos para se inscrever aí. Vamos chegar em mil inscritos nesse canal aí, valeu. Abração, até a próxima. Abração, até a próxima.